Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Caçada Gamer, aqui quem fala é o Carioca e hoje eu vim falar com vocês sobre esse cara aí, ó Saiu o jogo novo do Sonic, galera, Sonic Superstars Eu já fiquei sabendo aí que teve uma galera que meteu o pau no jogo, falou que o jogo não é bom e tal Mas eu sou fã e eu quero tirar as minhas conclusões Jogo Sonic desde que eu era criança Assim, foi o primeiro contato que eu tive com o videogame, foi com o Sonic 1 Cara, eu acho que eu tenho todos os jogos do Sonic, vou colocar um pedacinho aí da minha coleção Então, galera, eu tenho diversos títulos do Sonic Sonic 1, Sonic 2 Master 1, 2, 3, Gamer, Sonic Knuckles, Sonic Spinball Cara, eu tenho os jogos do Sonic aqui De Nintendo DS Tenho de Nintendo 3DS Tenho de Game Boy Advance Tenho de GameCube Tenho jogos do Sonic Pra Xbox E diversas outras plataformas, gente Os jogos que eu não tenho físico, muito provavelmente eu tenho no formato digital Eu tenho diversos Sonics pra Xbox Tenho Sonic pra Nintendo Wii físico Eu devo ter, sei lá, todos os jogos do Sonic Vamos jogar junto galera, vamos ver como é que é Eu acho que vai ser muito maneiro, deve ser muito bom, mas eu tô muito ansioso aqui pra jogar Tamo junto galera Vamos lá galera Tá aqui ó Já abriu o joguinho É... Vem uns itens aqui dentro E vem um brinde pra mim Junto com esse jogo Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês Valeu galera É uma parada muito interessante aqui dentro aqui ó Dessa caixinha Então vamos lá Vou usar o joystickzão do Mega Já fiz vídeo aí no canal É... Eu tô curioso pra ver esse jogo aqui É... Eu comprei esse jogo gente, pra Nintendo Switch Porque eu não compro mais jogos em mídia física Tipo Blu-ray, DVD Tipo jogo de Xbox One, Play 5 Eu não compro mais Porque dá muito trabalho É... Cuidando né cara, de DVD, de Blu-ray Eles são muito propícios a mofas, essas coisas Ih, tem um filhozinho Nossa chique Então... Eu decidi Só colecionar cartucho Espero que a próxima geração do Switch Seja de cartucho também Eu acho que não tem por que não ser né galera Porque... Já tem micro SD aí de... Vários terabytes e... Dá pra fazer tudo em cartucho É bem melhor do que... Do que DVD ou Blu-ray DVD nem existe mais né Agora é só Blu-ray mesmo Se transforma em vários... Beleza Deve servir isso Um vilão lá... Esqueceu o nome daquele... Daquele bichinho roxo Alguém sabe galera? Não lembro o nome dele não Não lembro o nome dele não Legal ó... A estrela da M né? Uma rosa A estrela amarela, azul, verde... Cada estrela representando a cor de um personagem Maneiro... Maneiro... Modo contratempo, batalha, história... Beleza... Olha... Olha aqui mesmo... Eu achava da hora galera Quando o Tails andava... Atrás do Sonic correndo né... Os dois juntos... Pô... Foi muito maneiro né... Galera... Alguém sabe o nome desse... Desse lobinho aí... É um lobinho isso daí né... É um lobo... Bicha esse aí... Tá um bicho estranho... Se alguém souber o nome... Deixa nos comentários aí... Por favor... Se alguém souber o nome... Deixa nos comentários aí... Vamos lá... Tá com um peixinho ali né... Um peixinho... Um peixinho... Um peixinho... É... É galera... O gráfico não tá lá essas coisas não... Eu curti muito Sonic Mania... Eu acho que eles podiam fazer jogos do Sonic... Em 2D assim... Nesse estilo... Sempre com aquele gráfico de pixel né... Do Sonic... Do Sonic Mania... Bridge... Bridge is Island... Do Halo... Passe essa aí... Deve ser algum personagem... Que voa né... Que agora é o século... Do Sonic Mania... Que vai, né... É... 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 Ah... Esse é... Acessão ali... É... É... Ah... Ah, deve ser aquele argolão da fase de bônus, o que deve ser a fase de bônus, pegue a fase de bônus, pressione e segure A. Poxa, que maneiro, caramba, bem fácil, o bagulho meio Tarzan, né? Carzan, cara, que sangue que virou o Tarzan Avatar, 3x2, 2x2. Invocar um cone para atacar em mim. Pressione R. Pressione com R. 3. 3. Isso é tipo um especial né? Não achei essa parada muito maneira não, mas tudo bem. Diferente. A gente já sabe que o bônus é a fase da... Oxe, que sacanagem. Pô, estava com 50 magias já. Que lindo. Será que é aquele que atrai as moedas? É, exatamente. Pô, eu gostava daquele globo, cara. Que eletricidade... Não sei. Não é bom em cima. 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 Não é bom aqui, não é bom. Não é bom em cima. Não é bom em cima. A música até então, está meio mediana. É da livre. Não é de nada. Deve ser tipo um teletransporte né galera Pegue as medalhas Isso aí sim Isso aqui é do meu tempo Seis Aua muito Aua 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 Aqui ó Começou com a batalha Um buraco ali que se cair era ruim Ah Calma peguei três E é isso Tá bem tranquilo né galera Gostando Assim Ali ó Bridges e Bridges e Islands É a liga da ponte Ponte né Ponte é ponte Bicho dourado E ó Bicho dourado Trouxe falta uma moeda gigante Opa Uma bola azul Fazer muita informação hein Deve cinco medalhas Isso Essas medalhas é para o que galera? Será que é para a gente comprar alguma coisa? Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos descobrir Vamos seguir Vamos seguir Sonic 1 Aquele que vem na Barbell Zone Enfim É Os buracos negros são só para pegar Né Essas moedas Será que tem que encostar no vermelho? Ai Pô Sacanagem É Encostando uma vez ele quebra Aí a gente cai no Expulso da fase Olha só Um Um É Um 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 Tô com uma Deixei Um 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 Já tem um chefe, gente? Isso! Ah! Ih, olha lá! Olha a apelação, mãe! Sai voado! Corre, corre com vontade! Ai, sonho! Sacanagem! Galera, não pode ir muito rápido! Eu pensei que a intenção... Porque, pô, ele me matou a primeira vez pegando ele por trás, né? Essa vez eles vão me adiantar! Enfim... Vai pra trás... Uma coisa da pequena frente! E olha lá! Olha lá! Cara, sim, gente! Eu não tô vendo nada demais! A música tá mediana, não tá nada assim... Nossa! Que coisa inovadora! Joga de arte, igual antigamente! Mas... Divertido! Que coisa inovadora! Vamos ver! Deixa um argolão, mano! Não adianta... Vamos pegar aqui... O papel de checkpoint... ... ... Deve... Uh... Uh... ... Agora é o contrário, subindo É tipo um teletransporte, né? Da outra vez foi pra baixo, jogou pra baixo Agora eu já imaginei que poderíamos jogar pra cima Cara, eu gostei dessa sensação de velocidade, foi legal Agora eu vou ter que parar com calma Tá rodando essas fases aqui Pra pegar as fases de bônus, pra liberar essas esmeraldas Prepar todas Aqui tem um argolão azul aí embaixo Dá pra usar o poder? Caramba Aqui mano, já está até parado Quantas vezes pode usar isso? Não, cheiro aí Cara, não para não Não solta uma vez e já era Agora tem que rexer novamente Ela trouxe eu guardado pro chefe, né? Também não Tem que rexer novamente Cara, não parece que ele já era Mas eu acho que ele já tem Não tem que rexer 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 E aí Bater na parada é bom Bater na parada é bom Bem bobo mesmo, bem fraco mesmo Galera, comenta aí o que vocês estão achando Eu achei bem... bem simples Realmente Vou deixar o bicho ir embora A gente não perdeu É galera Speed jungle Ganeiro É Então é isso galera É galera Realmente Deixaram um pouco a desejar nesse jogo do Sonic aí Que eu não estou suportando mais Eu vou zerar ele E futuramente eu vou vir aqui dar um feedback para vocês Do que eu achei Mas... Caraca Caraca Vamos lançar o Sonic Mania 2 Um foi perfeito Caraca, mas ó... Gente, a capa é bonita Eu gostei da arte Esse Sonic azul clarinho assim fica muito maneiro A parte de dentro A parte de dentro ó... Você pode inverter a capa Bem legal também Tá vendo? Veio dentro da caixinha Veio dentro da caixinha o seguinte Calma aí galera Com o código aqui Para baixar esse... Parece que é um Lego né? Do Eggman Veio esse papel aqui E esse aqui que deve ser sobre... Esses brinquedos né? Gente, eu ganhei esse... Esse brinde aqui Quando eu comprei o jogo Eu nem sabia que eu ia ganhar Mas eu ganhei esse brinde aqui ó... Esse... Porta chaves Vocês nem devem ter reparado Eu estava usando no início do vídeo Aqui no pescoço assim ó... Achei ele lindo Ó... Sonic É aqui o Sonic Correndo Aí aqui escrito Try again Bem legal Então é isso galera Agradeço a todos que assistiram até aqui Se vocês não são inscritos no canal ainda galera Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Deixem um comentário Vamos interagir Entendeu? E sigam As nossas redes sociais Realmente gente O jogo Decepcionou um pouco assim De cara Eu esperava bem mais Tava com hype Altíssimo pra esse jogo Mas... É isso Vida que segue Eu vou zerar ele aqui E no futuro eu dou um feedback legal Que que eu achei Mas é isso galera Tamo junto Uma ótima semana pra todos Um beijo no coração Fui! Tchau 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 Tchau